É tão bom ter o seu amor, ganhar os seus beijos, sentir o seu calor. Eu te amo, meu bem querer, sem você não sei viver, porque sou todo seu, sempre serei seu. Completamente seu, somente seu, assim como o rio vai ao encontro do mar. Sou todo seu, sempre serei seu, completamente seu, somente seu, enquanto em mim existe vida, eu hei de te amar. Sou todo seu, sempre serei seu, completamente seu, somente seu, assim como o rio vai ao encontro do mar. Sou todo seu, sempre serei seu, completamente seu, somente seu, enquanto em mim existe vida, eu hei de te amar. Sou todo seu.